Gente, deu tudo errado. É isso, deu tudo errado. Cheguei aqui em Baladolí, na cidade, no centro. Estou bem na praça. Estou aqui no terminal, na verdade no segundo terminal, não é o central de Playa del Carmen. Também a gente comprou pela empresa Oriente, que é uma sub-empresa da Ado, uma passagem para Baladolí, porque hoje eu vou para Chichen Ita. Em 2017, eu resolvi fazer o meu primeiro mochilão e desde então eu não consegui mais parar de viajar. Mochileira e viajo sozinha pelo Brasil e pelo mundo e aqui eu mostro minhas experiências e vivências de viagem. Bora lá? Para chegar a Baladolí, dá mais ou menos duas horas e o custo foi de 164 pesos, que eu vou colocar aqui embaixo quanto vai ficar em reais, tá gente? Eu não vou fazer essa conta agora não. Está um pouco tarde, já são 10 horas da manhã e a gente deve chegar lá por volta de meio-dia, porque era o horário que a gente conseguiu para a passagem. Então, se você quer ver mais uma vez a minha experiência por Chichen Ita e dessa vez eu também vou tentar ir para um cenote e mostrar mais a cidade de Baladolí, porque é uma cidade muito linda, colonial e remerece, você já deixa o seu joinha e se inscreva no canal, porque tem muitos vídeos. Eu vou deixar aqui no card todos os meus vídeos do México e eu tenho outros vídeos pelo Brasil e pelo mundo. Compartilhe para alguém que queira vir para o México, que está com essa dúvida, que quer uma viagem barata pelo México. Também tenho as minhas outras redes sociais e o meu site, que é completíssimo, www.soseiviajar.com.br. Peguei o ônibus, por enquanto ele está bem vazio. O Oriente, na verdade, é um ônibus estido como de segunda classe. Da Ado, então não tem escolha de acento. Existe Oriente e existe Maia Lab. Esses dois, os preços são bem mais em contas do que a Ado, que aqui eles chamam de Ado, mas eu não consigo chamar de Ado, gente. É Ado para mim. Eles têm uns preços bem mais em conta, mas também tem isso. Você pode acabar indo em pé. Para mim, tudo bem. Eu acho que o preço em conta é o que vale. E eles também têm bem mais horários do que o Ado, o Ado. O Ado está bem mais focado à Playa del Carme, Tulum, ao aeroporto de Cancún e ao centro de Cancún do que os outros locais, como Mérida, Baladolí, Bacalar. Esses locais têm muito mais horários nessas companhias de segunda mão, vamos dizer, de segunda categoria. E aí é isso. Ele está um pouquinho atrasado, porque, na verdade, o horário dele é 10h15. Já passou um pouquinho esse tempo. E, pelo visto, ele vai ficar um pouco mais equiparado. Então, também tem isso. Ele não vai sair no horário. Não é pontual, como os ônibus que a gente está acostumado. Pelo menos eu estou acostumada no Rio de Janeiro que, em ponto, o ônibus está saindo da rodoviária. Se você chegar a um minuto a mais, se você chegar atrasado, você perdeu o seu ônibus. E aqui não é isso, não. Se você chegar atrasado, você pega, porque o ônibus somente está atrasado. Gente, já estou começando a ficar preocupada. Já são meio de 40. A gente pegou 10h e pouco esse ônibus, gente. É uma viagem de 2h. O que está acontecendo? Já estou começando a ficar preocupada. Já dormi, já acordei, já dormi, já olhei para todos, já falei mal das pessoas, Olha, já fiz tudo o que eu pude fazer aqui dentro. Já acabou, já tem que chegar. Enfim, cheguei em Baladoria. Ai, preciso muito ao banheiro. E a gente, já estão 2h da tarde, a gente tem que chegar. A gente só deve fazer a desinfeita hoje, não vai dar para eu que a gente vai ter mais nada. E é isso. Acabei de chegar, já comprei a passagem de volta. A gente vai voltar às 8h30. E a gente comprou 2 cachorros quentes e uma coquinha, que vai dar, que deu 49, não, 46 pesos mexicanos. E esse vai ser o nosso almoço. O ônibus para Tichen Itza custa 37 pesos mexicanos. E vai sair 2h30, são 2h20 agora, nesse exato momento. A gente vai comer rapidão, pegar o ônibus e ir para Tichen Itza. Enfim, o ônibus que vai levar Tichen Itza chegou. Ele chegou bastante atrasado, quase meia hora atrasado. E isso fecha tudo o que a gente tem que fazer lá, né? Mas é isso, a gente está tentando. A gente está tipo, os últimos serão os primeiros. Conseguimos ir na forma mais barata possível. Não fizemos tudo, estamos indo sozinhas. E é isso, a gente vai chegar lá. Gente, deu tudo errado. É isso, deu tudo errado. A gente chegou, o ônibus que era para ter 2h de viagem, ele teve quase 4h. Aí o ônibus que era para ter meia hora, ele teve uma. E a gente chegou com meia hora para fechar Tichen Itza. E a gente não vai pagar mais de 100 reais. A gente não pagou mais de 100 reais para entrar. Não valeria a pena, a gente ia ficar meia hora menos até lá dentro. Quando a gente chegou, direto quando a gente chegou. Agora não tem nem condição. Aí, também não ia dar. Senão a gente vai ficar tipo uma hora andando. Senão a gente fecha às 5h ou às 6h. Então, eu cheguei, ó. Aqui é a entrada de Tichen Itza. Eu já vim aqui em 2019. Vocês têm um vídeo em algum card que eu vou colocar. Onde eu mostro. E esse vídeo, basicamente, é o que você não pode fazer para chegar em Tichen Itza no México. Não existe a possibilidade de você vir para a Tichen Itza sem ser ou alugando um carro ou vindo de tour que estão 60 dólares. Aí, você vai ter direito ao almoço, direito a um cenote. Você vai visitar, além de você visitar a Valladolid. Mas, por conta, pegando um ônibus, acordando 7 horas da manhã, indo pegar um ônibus, saindo de Playa del Carmen. Talvez Tulum você consiga. Playa del Carmen, sem condição. Não tem como. Aí, agora, a gente vai pegar uma van, alguma coisa, para voltar para a cidade. E eu gastei reais para olhar a entrada e os ônibus de Tichen Itza. E é isso. Vou aproveitar um pouco a cidade de Valladolid e voltar 8 horas da noite para Playa del Carmen. Chegar 23 horas. Amanhã, eu já volto para o Brasil. E essa foi a minha viagem para o México. E essa foi a minha viagem para o Brasil. Sim. Cheguei aqui, em Valladolid. Na cidade, no centro, estou bem na praça, atrás aqui da fonte, indo em direção à igreja. A gente pegou uma van, como vocês viram antes. E foi 40 pesos até o centro de Valladolid. E agora, a gente vai partir um pouquinho no centro histórico até 8 horas, que é quando o nosso ônibus, o patígico ônibus, sai para Playa del Carmen de novo. E vocês vão acompanhar junto comigo essa minha experiência para uma cidade histórica no México, bem colonial, com arquitetura bem espanhola, mas ainda com aqueles elementos do estamos na América Latina, estamos no México e aqui não era coisa de espanhol. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E aí E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Música Essa é a igreja principal de Valladolid, que fica em frente à praça. Essa é a igreja principal. E a entrada está sendo aqui pelo lado. Depois de visitar a igreja, quer dizer, depois de entrar não filmar porque não pode filmar, perceber que a igreja é bastante simples por dentro e muito melhor por fora. E estava tendo uma mesa. E agora, a gente está indo para o cenote Zassi. Acho que é Zassi. Eu vou ver lá na frente. Porque tem um cenote aqui dentro da cidade de Valladolid. A gente não sabe muito bem qual é a do cenote, o que ele é, se ele é cerimonial ainda, como vai ser. A gente vai chegar na mulherzinha nele. Música Como Valladolid é uma cidade colonial espanhola, ela tem muito do que a gente vê, por exemplo, em Cartagena, na Colômbia. O centro histórico, apesar de não tão bem cuidado quanto o centro de Cartagena, lembra muito pelas casas, pelas cores, coisa mais terra, sabe? Sempre puxando para o vermelho, puxando para o laranja, as portas, os sistemas de portas e janelas. Lembra muito como é Cartagena. A gente acabou de chegar aqui no cenote, mas a gente ainda não sabe como entrar. Mas, ó, tá bem com cara de ser um cenote e eu acho que tá com cara de ser um cenote de banho. Então existe a possibilidade de já estar fechado. Porque já são seis horas da tarde. Eu acho que tá fechado, tá totalmente vazio. Mas aqui tem um cenote no meio, ó. Cidade e um cenote. Cidade e um cenote. Cidade e um cenote. Cidade e um cenote. Ele está fechado, é isso. Não sei se não vai poder. É um restaurante em cenote. Tem cenote e um cenote e um cenote. A gente não sabe como é. Eu vou tentar pegar uma foto na internet, vou colocar aqui para vocês verem como é. E hoje é isso. Todas as portas do mundo maia estão fechadas para a gente. Se for porta de uma igreja colonial, vai estar aberta. Mas se for porta de mundo maia, aí... Hoje não, hein, bebê? Hoje não. Mas é isso. Dias e dias. E hoje foi um dia... Não maia. Foi um dia não maia. Hoje o México, ele tá querendo expulsar a gente. Ele disse assim, vou embora logo. Vou embora logo. Vieram sem dinheiro. Não quero mais. Mas a viagem é isso, né? Tem dias e dias. São dias bons, são dias ruins. Dias onde as pessoas te ajudam. Dias onde você esbarra numa pessoa que está querendo se aproveitar de você. Se aproveitar do seu dinheirinho. Te dar um golpe. O importante é você nunca deixar... Nunca deixar isso te abater. Nunca deixar isso te abalar. E não achar que vale a pena. Porque vale sim. Vale muito. A gente tá caminhando meio que sem... Sem rumo. E a gente veio parar no Museu de Balá do Mundo. Que tem mais ou menos a história da cidade e a história da região. E é muito interessante, assim. Tem vários rachados arqueológicos. E vai contar a história. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui fala muito sobre a cidade pré-hispânica de Ecbalan. Que na verdade quer dizer... Jaguar é pantera, né? A pantera negra. Aqui são as cerâmicas. Mas... Olha... Algumas... Pontas de lança. Esse pau-cultura era o maíz. O mel. E o algodão. Olha que lindo. Dá pra ver ainda, né? Que tinha um rosto aqui. E a cabeça de jaguar. É... Basicamente, o museu conta muito sobre como foi a fundação. E o que tinha pré-hispanicamente, né? E agora eu tô na parte do... O que aconteceu na fundação. Ataques de piratas. Como era. Por que era cercada. É bem, bem interessante. E vale a pena. Aqui em Balá do Mundo. O museu tem mais ou menos quatro alas. E a gente sai aqui no que aparece um jardim com meio um amphitheater. E é bem bonito. Cheio de pássaros. Bem especial mesmo. Só que a gente tá começando a ficar apertada na hora. E tem que correr. Porque o nosso ônibus sai oito e meia. Se tudo ocorrer bem, né? Se ele quiser. Se tudo ocorrer bem, né? Entrar em Chichen Itza. E amanhã, de manhã, já é o meu voo. Então, o vídeo vai terminando por aqui. Se você gostou das minhas não dicas, né? Que acabam sendo dicas do que você não pode fazer no México. Dessa vez é o que você não pode fazer no México. Deixe seu like. Se você gostou desse canal. Se você caiu aqui de paraquedas e pensou, meu Deus. Quem é essa menina? Se inscreva nesse canal porque tem muitos vídeos de viagens. E tem muitos vídeos de viagens pelo Brasil e pelo mundo. E terão muitos vídeos de viagem. Se você conhece uma pessoa que tá vindo pelo México. Principalmente pelo pacote da URB. Compartilhe para ela não cometer os mesmos erros. E cometer os mesmos acertos. Por que não que eu fiz? E também ter uma ideia dos preços e como tá aqui a região. Tenho as minhas outras redes sociais. E é isso. Bora viajar. Até a próxima.